Pablo e Marraia, só fala bonito pra impressionar o homem. E eu? Você fica aquela hora que a cara impressiona. E aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa do patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom? Por aqui, pode entrar, por favor. Ah, com licença. Tudo bem. Tudo igual. Bonita a sua casa. É ruim. É meio roots. É ruim. Adorei. É ruim. É muito dance. Essa aqui, na verdade, é minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, Pablo e Marraia. E a minha secretária, Marinette. Oi. Sua situação. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafezes? Eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água, se você não me servir, claro, num copo de requeijão que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também, pode usar copos plásticos. Plástico? Não, eu não como plástico porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte. A gente pode cancelar a água, não tem problema, eu fico sem água. Mas eu queria saber o que vocês falam assim, meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. É. É. É sim. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. Mestreira. Sim. Grá quer dizer mulher de Lisboa. Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Ô dona. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou é Iemanjá, né não senhora? Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava, é... Tu podes trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa, tá? Que a empresa da senhora dava muito lucro, tá? No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela, eu quero dizer comunidade. Estrói, né? Estréia a quantidade de tique que tu tem, né? Bom... Não, eu entendo, eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa, a senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? Só dá orgulho. Alelu! Chegou uma hora. É, percebeu. Tudo bom? Como é que tá? Mas me deu super certo o rolê lá do curta. Ô, Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? Essa arcade história. Tudo bom, querido? Marco Marrone Jackson, você? É Duda Calil. Duda Calil. Menina, que cabelo lindo. Para, para. É jojoba. Jojoba? Não, não. Desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é jojoba que fala, tá? É, a gente fala de jobs. É de jobs. É, porque é importado, tá? Ai, mami também usa tudo importado. Jura? Importado do bar do canário. Ai, querido Silva! Tá na tua boca? É que na verdade é artista, né? Entendi. Tá fazendo um filme, personagem. Ai, ela é atriz? Que filme que ela tá fazendo? É Senhor dos Anéis. Então, vamos trocar um pouco de roupa? Trocar de roupa? O que tá acontecendo aqui? Marinette, pega o celular. Marinette? O que tá acontecendo aqui, gente? Isso é uma pegadinha, né? Não, não, não. Vem. Vambora. 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 Meu Deus. Porra. Gente. Tá tudo bem? Vambora. Tá tudo... Eles fazem circo. É circo. Ah, é uma cena. É acrobacia. Nossa, eu achei muito bacana. Que barato. Eu tô gostando da empresa da senhora. Que bom. Bom, mas agora que estamos assim a sós, eu queria saber da senhora mesmo, que né? Que é a proprietária da empresa. Eu queria que a senhora me dissesse assim, qual que é a curva de lucro da empresa? Qual que é a renda fixa, tá? Da sua empresa. A renda, quando é fixa? Hum. Ela não é móvel. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, senhora? Como é que tá? Tudo bem, na graça de Deus, que vai me proteger na minha vida inteira. Maravilhosa. Mas é que a senhora acho que não entendeu. Não entendi. Eu tava querendo saber, assim, qual que é, tá, o perfil do investidor da empresa. O... É... O perfil do investidor? É isso. Caramba, então. O perfil do investidor é um perfil... É... É... Bem independente e às vezes não tão... Como assim o perfil que o senhor quer dizer do... O senhor diz perfil... Perfil de... Insta, Face, assim? É... Desculpa, aí eu tô achando tudo muito divertido. A sua... Olha, a sua casa realmente é maravilhosa. Mas eu tô me sentindo um pouco palhaça, porque vocês tão fazendo gracinha comigo. Ele tá de brincadeira? Marinete! Senhora! Não, grita, porra! Traz o salome. Tá aqui o salome. Inteiro? Salome inteiro? É que é fatia de fatia. Eu prefiro salame inteiro. Eu também. Eu também. Tá maluca? Bebendo água na boca? Porra! Ô, mãe! Tão fazendo o que a senhora mandou. A senhora falou o quê? Brite, faz tudo o que eu fazer na cara da minha patroa. Só falta eu jogar a terra pra bata-pete.